A escolha da audiência Nessa Camargo, o amor não deixa Twister, 40 graus Tijuana, QVs Skank, balada do amor inabalável Sandy Júnior, a lenda Rumbora, o mapa da mina Patrícia Coelho, o meu sangue ferve por você Os Paralamas do Sucesso, aonde quer que eu vá O Rapa, o que sobrou do céu Maurício Manieri, Primavera Mary's Band, Happy Birthday KLB, ela não está aqui Jota Quest, o que eu também não entendo Jay Vacker, a miragem Falamansa, rindo à toa, short dos milagres Cogumelo Plutão, esperando na janela Charlie Brown Jr., Rubão, o dono do mundo Catedral, eu amo mais você Ana Carolina, quem de nós dois Adriana Calcanhoto, devolva-me É isso aí, estou na responsa aqui Antes de mais nada, deixa eu te falar uma parada Adoro homenagem Adoro homenagem, adoro homenagem E aí eu queria ver, assim, tinha um sonho De ver hoje aqui, todo mundo reunido nessa festa E muita coisa acontece por causa de algumas bandas Que iniciaram todo esse trabalho aí Que fizeram a gente acreditar Que jovens, garotões Pudessem um dia sobreviver do próprio trabalho E da própria arte Eu acho que todo mundo aqui ia ficar muito amarradão De ficar de pé e bater palmas Para os paralamas do sucesso E para o Herbert Viana Que está em casa assistindo essa parada Alô, Herbert Alô, Bi Alô, João A gente está esperando vocês aí Estamos com saudade pra cacete de vocês Não é nada sem vocês aí na parada E agora a gente vai dizer aí Quem é que ele está levando esse prêmio De escolha da audiência Não, 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 não É o seguinte Quem mandou chamar a gente Agora a gente vai ver se realmente O premiado vale o prêmio, né Vamos ver qual é aqui A música brasileira vai quebrar agora Só por causa disso Vamos conversar aqui Eu acho que a gente devia mudar isso Vamos subverter essa parada Vamos escolher a melhor banda mesmo Vamos lá Peraí, peraí Peraí O negócio é o seguinte A gente não concorda com quem ganhou aqui A gente vai mudar A gente vai dar o prêmio pra que a gente quer Falou? Beleza? Melhor banda aí E o prêmio vai para E o prêmio vai para Charlie Brown Jr Vamos ver o prêmio vai para A gente vai dar o prêmio vai para Oh, oh, oh! E eu, aí, meu, demais ganhar esse prêmio, tá ligado? É a quarta vez que a gente tá aqui e, sei lá, queria dedicar também esse prêmio também é o Raimundo, tá ligado, que eu acho que os caras não acabaram, os caras tão aí de volta com nós, tá ligado? Viva o Raimundo doce também, viva o rock, tá ligado? Então queria dedicar esse prêmio especialmente... Então queria dedicar esse prêmio especialmente pro nosso irmão que não tá mais com a gente, o Thiago. Essa é pra você, irmãozinho. É isso aí, moleque, tá com nós também. Aí, galera, a gente tá aqui nessa relação com um clipe difícil de fazer, a grande banda tava com a gente o tempo todo, muita gente participou desse clipe merecia ter ganho, Marcelo Moraes na montagem, fez uma montagem maravilhosa, a nossa equipe da Yes que ralou, só tem guerreiro, o Caio, o Chico, uma galera que acredita, faz pra caramba, o Charlie Brown, uma banda que tem personalidade, tava merecendo ganhar mais hoje. Valeu, galera. Meu filho, eu te amo, Zaya, minha esposa e a galera da Yes, parabéns. Bom, rapidinho, queria agradecer a banda e lembrar todo mundo que fez esse clipe, como todo clipe é sempre muito difícil de realizar, cada um de vocês que ajudou tem um pedacinho. Queria agradecer a chance que o Chorão deu pra gente e queria aproveitar e agradecer dois jovens diretores que estão comigo e dizer pra eles que aprendi muito com eles nesse trabalho. Muito obrigado, um beijo, valeu. Flavinho, ganhamos meu irmão, Alexandre, Bruno, valeu galera, rebetamos. Queria mais uma vez agradecer todos os fãs aí que votaram na banda aí, falou, sem vocês a gente não é nada, tá certo? Queria mandar um beijo aí pro meu amor que tá no Rio de Janeiro, te amo, Zaya. É isso aí galera, queria agradecer todos os fãs da MTV, a gravadora, quem acredita no nosso trabalho, a todo esse povo que tá aqui que tá maravilhoso hoje pra nós, tá ligado? Muito obrigado. Aí Sabrina, um beijo pra você que tá aí no meio aí, te amo, aí meu pai, tô com você, tá ligado? Vamos vencer isso aí, como vencemos aqui, falou? Grande abraço pra vocês, valeu, muito obrigado. Queria agradecer duas pessoas muito importantes que eu esqueci, que é minha mãe, meu filho, eu tenho muito orgulho de você moleque, isso é tudo pra mim. Queria agradecer ao nosso público, muito obrigado, eu tô muito feliz de ter ganho esse prêmio e ter sido escolha da audiência, porque a voz do povo que é a voz de Deus, moro? Muito obrigado. E agradecer também de novo a MTV, ao Raimundos, a todas as bandas aqui presentes, tá ligado? Esses malucos aqui, ao Chico Abrea, ao Caio Abrea, tá ali lá o Felipe, toda a equipe que trabalhou com a gente nesse clipe, a galera lá do Rio, muito obrigado, eu tô muito feliz. E chega, cala a boca chorão, valeu, valeu, fui! Olá, meu filho, meu filho, meu filho!